Olá, boa tarde. Hoje fiz uma filmagem na estufa, mas fica sempre alguma coisa por filmar. Na bancada de baixo, identifiquei aqui o meu bulbófil lépido, que está em flor. Já perdi duas flores, que estão aqui secas, mas vêm aí mais coisas novas. Portanto, bem que aqui temos o bulbófil lépido. Adoro, muito bonito. Boa tarde.